Eu quero corrigir um equívoco aqui para começar. A lei 11.343 não afastou a figura de crime com relação a postos de entorpecentes, não. Ela mantém, no artigo 28, a tipicidade. E não despenalizou também. Ela coloca penas alternativas, penas de ressocialização. Por exemplo, advertência sobre efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. E mais, em caso de recalcitrância, no parágrafo 6º, o juiz pode impor a pena até de multa. Então, não existe também a despenalização. É uma figura criminal o ato de portar entorpecente, o ato de consumir entorpecente, ainda que tenha a quantidade apenas para consumo próprio, continua a ser crime. E, portanto, quem, de alguma forma, contribui para instigar, induzir, fazer apologia de um fato como esse, é passível, sim, de enquadramento por crime. Ou nos termos do Código Penal, ou nos termos do próprio artigo 33 da lei. Do artigo 33, parágrafo 2º da lei. Isso é muito sério e deve ser colocado aqui. Portanto, a posição do deputado Erte Bessa, ao recorrer à comissão para convocar essa audiência pública, para convidar ou convocar o ministro a se explicar, a meu ver é muito correta, fundamentado juridicamente, e mais, foi aprovada, segundo eu fui informado pela presidência, por 9 a 1, na Comissão de Segurança Pública. Essa, então, é uma audiência com total lastro jurídico. O que aconteceu é o seguinte, não me importa que um juiz tenha violado a lei autorizando essa marcha. E ele violou a lei. Vamos falar aqui com todas as palavras o que tem que ser dito. Esse juiz, ao autorizar essa marcha, violou a lei. Outros juízes, muito mais velosos pela lei, proibiram a marcha em várias capitais do nosso Brasil. São Paulo, João Pessoa, em Curitiba também houve proibição. Porque trataram de ler a lei e trataram de interpretá-la exatamente como ela consta, como ela consta exatamente do diploma legal. Muito bem, foi um ato temerário. Foi um ato temerário porque o ministro Carlos Mink emprestou o seu prestígio a uma marcha ilegal. E não tem como deixar de fazer com que esse prestígio seja poderoso devido à figura pública que ele é. A figura pública extremamente conhecida que ele é. Então, naquele deboche que eram todas aquelas pessoas nitidamente chapadas, para usar uma expressão popular, participando daquela marcha e gritando maconha, maconha, sou maconheiro, etc. Ele emprestou o prestígio dele a isso. Então, isso é muito grave. Eu até gostei. Me pareceu até muito inteligente a figura que o deputado Biscaia fez aqui. Mas a réplica em relação a ele do deputado Biscaia também é muito pertinente. Então, o caso tem que ser analisado, sim, à luz de um possível ato criminoso. Esse é o foco. Esse é o foco da convocação dessa comissão. Mas eu quero falar de outro assunto que é completamente pertinente e relacionado. O exemplo dado pelo ministro Carlos Mink, que, aliás, já sugere até mecanismos de legalização do tráfico de entorpecentes no Brasil, com os cafés maconha, que existem efetivamente na Holanda, é de tal modo interessante que lá na Holanda, no café maconha, hoje, hoje, é permitido, obviamente, e é vendido, e, portanto, existe o tráfico institucionalizado e protegido pelo governo, é proibida a venda individual, de porções individuais de maconha, e o consumo individual de maconha. No entanto, é proibido, sabe o quê? O consumo de tabaco, porque tabaco faz mal. Maconha não faz mal. Tabaco faz mal. Então, ninguém pode fumar cigarro de tabaco, cigarro comum, num café maconha da Holanda. É isso que nós queremos para o Brasil? Vamos deixar de tratar romanticamente a figura do usuário de entorpecentes. O usuário de entorpecentes é um alimentador do tráfico. Se a legislação evoluiu para permitir a ele uma melhor condição de tratamento, muito bem, muito bem, não vou fazer reparos a isso, e acredito que não se devam fazer reparos a isso. Mas, desde que ele procure o tratamento, desde que ele compreenda a sua condição, desde que ele se estribe na família, desde que ele se estribe nos elementos de ajuda na sociedade, e procure tratamento. Porque se ele se mantiver na posição torpe de consumidor, que forma o mercado, exatamente como existe o mercado de picanha para os churrascos de fim de semana, ele é alimentador do tráfico de entorpecentes. Nós precisamos pôr a mão na ferida e precisamos dizer isso com todas as letras. Há quatro dias, mais dois policiais do Rio de Janeiro foram mortos em operação policial na tentativa de preservar a ordem pública, de defender a sociedade, de combater o tráfico de entorpecentes. Um humilde tenente e um humilde sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E policiais civis e policiais militares que são mortos a todo momento praticamente num regime diário lá. Eu acuso os usuários de entorpecentes de terem as mãos sujas de sangue desses policiais, bravos policiais, leais policiais, que perdem a vida no enfrentamento do crime. Não acredito em legalização. Se a legalização produzisse resultado, voltamos ao exemplo do álcool, que é uma droga legal. Não haveria o incremento do consumo do álcool. Mas é legal, e o incremento existe. A juventude está se afundando do álcool. Então, a legalização não vai produzir efeito algum. O que ela vai fazer? Ela vai produzir os exemplos do tráfico institucionalizado. Ela vai tornar os barões da droga empresários, como, aliás, eles se apresentam nos círculos do crime e se apresentam no interior das cadeias e nos depoimentos que eles coletam. E não é isso de que nós precisamos. Nós não precisamos de barões da droga transformados em usuários. Nós precisamos, neste momento de combate duro ao crime organizado, o pai medonho de todos os crimes, que é o tráfico de entorpecentes. Muito obrigado.